Música Rapaziada, o bagulho hoje vai ser louco A gente vai jogar o jogo Fireworks Mania E vocês vão ver o que um Stalin de festa junina é capaz de fazer A gente começa podendo escolher qual fase a gente quer jogar Como por exemplo, uma cidade pequena, tem a cidade grande Ou até mesmo na roça Caso você queira mirar uma bomba no seu curral e assustar as vacas tudo Eu vou começar aqui, nesta linda e pacata cidade Tô andando aqui no meio da madrugada galera Mas não se preocupem, isso aqui não é um jogo de terror O terror hoje sou eu mesmo Aí se eu apertar a tab galera, a gente tem tudo quanto é tipo de foguete A gente tem de um foguetinho simples de festa, tipo de ano novo Aê, hahaha, que divertido Assustou meu cachorro, caramba Até um sinistro tanque de propano Que é capaz de uma explosão Que pode causar um estrago sinistro E tem esse flamingo também O que que esse flamingo faz? Eu não faço a menor ideia Eu vou botar ele aqui ó, bem do lado do ponto de ônibus Um flamingo esperando um ônibus passar E eu vou acender esse bagulho galera Como é que eu acendo esse trem mano? Eu nem sei onde acendeu um flamingo, caramba Eu não tô entendendo nada Ok, vou tentar de novo galera Oxe, como é que eu acendo essa porcaria de flamingo velho? Acho que aconteceu o que eu mais temi rapaziada Esse flamingo não é uma bomba É só um flamingo mesmo Então o bagulho é esse mesmo galera Aí a gente sai explorando a cidade E explodindo tudo que a gente quiser Vou começar vindo aqui na loja de conveniência Aqui tem uma caminhonete estacionada galera O que que a gente vai fazer Com essa belíssima caminhonete Ó, tem umas caixas de fogos aqui Que a gente pode testar ó Eu vou botar a caixa logo aqui ó Na carroceria, tá ligado? Vou sabugar de caixa só pra ver no que vai dar Nossa senhora mano Vou tentar botar aqui umas caixas Debaixo do carro também Pra mandar esse carro pras alturas rapaziada Olha aí galera, pronto, pronto Agora eu venho, acendo Aconteceu porcaria nenhuma Tá, calma Então deixa eu fazer o seguinte galera Eu vou tentar acender um que tiver mais embaixo do carro Ó, tem uma caixa bem ali no fundo ó Vou acender ele Lá vai Ah mano, não funcionou Eu acho que a gente ia conseguir jogar o carro pra cima Mas Esse é um belo show pirotécnico Meu Deus, o pôr de galosulina vai explodir O pôr de galosulina vai explodir Tá pegando fogo Eu acho que não vai explodir não galera Tá tudo sussa Por incrível que pareça Tá, esse não teve graça Galera, vamos tentar encontrar Alguma outra bomba interessante Ó, tem uns tubos aqui Vamos ver como é que é o naipe desse tubo galera Vou botar aqui no chão Vou acender agora ó Tá, ele soltou um fogo de artifício aqui Não, eu quero uma bomba Eu vou botar o tanque de propano aqui debaixo Vai ser o tanque de propano galera Vou botar bem debaixo do carro Beleza Vou tentar fazer uma regação em cadeia Que eu vou botar outra aqui debaixo E vou botar mais uma aqui também Beleza, show de bola Agora eu venho com o isqueiro Acendo Foi, 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 foi O que vai acontecer com o carro galera? O que vai acontecer com ele? Eu acho que as rodas saem do lugar hein Meu Deus do céu Olha pro estado do volante galera Ele não para de samburilar fi Rapaziada, meu personagem é super herói Se liga no tamanho do pulo Olha pra isso mano Eu pulei uma cerca de 2 metros de altura Olha só galera A gente tem aqui uma casa aberta Velho Ai o papai vai fazer estrago Mano eu achei uma privada É Eu espero muito que aquilo ali dentro da privada Seja só um tijolo Vou botar uns foguetinhos aqui de boa galera Será que eu consigo estourar essa privada? Ia ser louco hein Lá vai Nossa senhora Que que é isso? Ah mano que pena A privada ficou intacta Essa é uma privada sinistra hein A bichinha é feita de noca tijolão fi O negócio mesmo galera É utilizar os tanques de propano Então o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui Um monte de tanque de propano pela casa Você clica rápido velho Vai saindo mais tanque Maluco eu vou bugar esse jogo Ele vai lagar sinistramente Vou começar a pegar um pouco mais leve Galera vou soltar só uns tanques Um dentro da banheira Lógico porque não Aqui dentro da garagem também Dentro da carroceria do carro Vou botar um bocado E quando eu digo um bocado Eu to falando mais de um trilhão de tanques Agora vamos subir pro segundo andar Galera tem muita coisa que a gente pode botar aqui ó Bota na cama de baixo Na cama de cima Vamos pagar da filho Pronto rapaziada A casa ta lotada de tanque De propano Vamos pegar aqui mais a pontinha Faça a ação em cadeia Vai 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 Corre 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 Mano eu to ficando tonto cara Na minha vista ta doendo Não para velho Não para Não para galera Não ta parando Que que é isso Veio Mano Que que é isso É o apocalipse Corre mano Parou galera Meu deus do céu O que que acabou de acontecer aqui Vamos ver como que ta o estado da casa galera Olha o carro Ta sem roda nenhuma Veio Meu deus Me diz que esse carro já tava enfiado dentro da garagem Me diz que ele não saiu entrando Regaçando tudo pra dentro Alô Tem alguém aí Olha mano O sofá ficou no lugar Você ta me tirando mano Infelizmente A gente não consegue destruir as coisas nesse jogo Elas só meio que saem do lugar Ta ligado Olha a cama safada mano Ficou intacta E eu não consegui entrar aqui dentro Que a estante caiu na porta É galera Não sobrou muita coisa não viu Parece que tem uma ferramenta aqui galera Que eu consigo conectar Os meus fogos de artifício Ta ligado Eu vou clicando aqui Ah esse aqui não da mano A caixa não da infelizmente Então eu vou pular ela Botar aqui Vou botar aqui E vou botar aqui E pra terminar Eu tenho que conectar aqui Eu acho que foi Aí se eu pegar o meu isqueiro aqui ó E acender Eu acho que vai em sequência Ah Ah ele vai queimando aqui olha Nossa mas leva 3 anos pro negócio chegar ali Pelo amor de Deus Aí ó Agora soltou esse Ah mano Que da hora velho E aí um trilhão de anos depois Vai chegar nesse foguete E agora vai lá pra cima Lá vai bomba Nossa senhora mano É realista Vamos fazer o seguinte então rapaziada Vou colocar vários foguetes Bem próximos uns dos outros Que aí a ligação vai ser mais rápida Ta ligado Aí pronto galera Botei uma sequência bem pertinho Uma da outra aqui Vamos ligar todos eles Aí pronto Liga aqui o primeiro Show de bola Aí agora sim galera Tá em sequência velho Que da hora mano Oxi Os trens tão quicando no chão Caramba Foi parar em cima do telhado Tiozinho enfim E essas duas carniças aqui Nem ligaram mano Mas que porcaria hein Chegamos na roça Rapaziada Olha isso aqui mano Olha o espantalho galera O que que nós vai arrumar Com essa espantação hein Mano que fazenda mais bonitinha galera Olha Tem uma casinha de roça aqui Mó bonitinha cara Cês tão ligado né rapaziada Eu vou soltar logo Os tanques de propana aqui No meio da plantação Eu sou besta Vambora rapaziada Vambora Vai vai Acende 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 Foi 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 Corre 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 Meu Deus É muito grande a plantação Nossa senhora É Acho que tem plantação aqui Mais não hein O espantalho Cê tá pegando fogo espantalho Eu acho que é melhor Você ir no médico Olhar isso aí hein meu filho Olha ainda sobrou Uns tanques de propana aqui ó Eu vou arregaçar A plantação é toda Zé Meu Deus Corre E não é que arrebenta a plantação mesmo galera Cê tá doido Agora Estamos na cidade grande galera O problema É que todas as casas Que tão fechadas Eles já sabem Que o terror da destruição Chegou Vou fazer o seguinte galera Qual é um dos pontos Principais de uma cidade A praça da cidade Não é mesmo Então vou fazer um belíssimo show aqui Como? Soltando tudo quanto é tipo De caixa de foguete Vou pegar essa Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui também Um bocado dessa Por que não? E por último Vou colocar essas menorezinhas aqui Só pra temperar a praça Pra deixar ela mais bonita E salgadinha Meu irmão Meu objetivo É até o final do jogo Eu crachar ele Com tanta bomba Que eu vou botar Lá vai hein Não É pra dar reação em cadeia Caramba Ah véi Só esses foguetes murchos Caramba Ah não Começou Começou galera Agora eu acho que tá indo Nossa senhora Agora foi Maluco do céu Eu vou acordar A cidade inteira Desse jeito Nossa senhora Mano Olha pra isso Mano Doido Olha pra isso Esse é o maior Show pirotécnico Que vocês já viram Na história Das suas vidas Não para véi Não para Pirada em Copacabana É minha zova O negócio aqui é a festa Dos foguetes Na pracinha de Belfort Roxo Ou ainda sobrou Um monte de bomba aqui galera Que nem estourou Tá ligado Aí tá vendo Agora que eles estão estourando A praça ficou bem bonita Né galera Com a festa e tanto Eu tô de volta Aqui na primeira cidade Que eu acho que é a fase Mais legalzinha E eu guardei O melhor pro final Loja de conveniência Barra posto de gasolina Você vai ser a minha Vítima Eu falei pra vocês Que meu objetivo É crachar o jogo Eu não preciso crachar ele Mas se pelo menos Eu deixar ele bem Mas bem lagado Eu tenho a vitória Então vocês estão ligados O que eu vou fazer né galera Primeiramente Vou começar aqui Soltando uma cacetada De tanque de propano Vai ter tanque de propano Debaixo do carro Em cima do carro No posto de gasolina Dentro da loja de conveniência Em cada canto da loja De conveniência Olha o que eu tô fazendo Rapaziada Pelo amor de Deus Isso vai dar errado Se a gente vai ter o tanque vermelho Tem que ter o tanque branco também Rapaziada Então vamos salugar Tanque aqui Joga aqui dentro tudo Mano Joga aqui dentro Velho Vocês vão ver uma explosão Que vai travar tudo galera Eu vou travar esse jogo PC Você vai chorar no banho hoje E não dá pra ter tanque de propano Sem ter o tanque grande de propano Tem que botar ele também galera Senão ele fica triste Chateado Que ele foi excluído Olha mano Eu tô atirando o tanque de propano gigante Como assim velho Mas como que chama o jogo Firework mania Não dá pra fazer uma parada dessa Sem firework Não é verdade Então vamos pegar aqui galera Logo as caixas sinistras Põe um pouquinho dessa aqui Asiática Joga lá dentro também É óbvio Vamos pegar um pouquinho aqui Dessa americana também Por que não Será que eu consigo jogar lá em cima do telhado mano Não acho que não dá Tem uma parede que impede Tem problema não Vamos pegar outra aqui galera Outra caixa de fogo de artifício É Eu acho que não dá pra entrar mais na loja de conveniência não Bateria de dragão Eu adorei esse nome Eu vou botar aqui também Na nossa receitinha Olha Essa caixa que é grandona hein galera Vou sabugar desse fogo aqui fi Olha pro estado disso aqui galera Tem uma caixa de fogo de artifício presa no teto do pôr de gasolina Rapaziada Se isso aqui não travar o jogo Nada mais trava velho Eu nem sei o que ativar primeiro Tá ligado Mas vamos lá galera Deixa seu like no vídeo Por favor Eu mereço Deixa seu like E comenta Jazz ghost jag Se balançar demais na tela Se você começar a passar mal Para de assistir Pelo amor de Deus Eu vou tacar galera Bem aqui na meiuca velho Bem aqui ó Vai lá mano Lá vai Lá vai Lá vai Meu Deus do céu mano Tá Por enquanto nada demais Tudo numa boa Mas que carniça Realmente tá tudo numa boa Não teve graça nenhuma Ah agora começou a reação Eu falei que eu ia travar o jogo Travei Nossa senhora Destravou Destravou mano Velho O que tá acontecendo gente Nossa senhora velho Olha pra tela do jogo Velho O telhado Do posto de gasolina Mano Vai destruir a cidade inteira Tá pegando fogo Na casa do lado velho Olha pro céu mano Olha pro céu galera Nossa senhora Vai derreter meu PC Ele não vai dar conta não Velho Tem caixa de fogo de artifício aqui Não para velho Não para Não para Você tá doido mano Olha pra isso Que louco galera Olha onde é que veio parar Caixas de fogo de artifício A loja de conveniência Tá ali na frente A caixa veio parar aqui velho A explosão acabou E lembra que eu falei Que na verdade o jogo Não destruia nada Ele só tirava as coisas do lugar Então Eu tava muito errado Meu Deus O que foi que eu fiz aqui Galera Olha para a loja de conveniência Não sobrou nada doido Tinha uma boia de unicórnio aqui Sério? Em que momento tinha uma boia de unicórnio Caramba Olha pra isso galera Tinha um caminhão que ficava do outro lado da rua Tá vendo isso aqui ó Aqui era onde ficava a loja de conveniência E tem um ponto de interrogação O que que é isso? Eu destravei um item Ah eu destravei um spotlight O que que isso aqui faz? Ele Ah Deixa o trem iluminado Ok Beleza E se eu disser pra vocês Que aquilo ali ainda não foi o suficiente pra mim Porque quem destrói um posto de gasolina Talvez consiga destruir uma cidade inteira Não é mesmo? Então vambora Vamos encher tudo isso aqui que vocês estão vendo De tanque de propano Nossa dá pra encher a buleia do caminhão galera Olha pra isso velho Agora eu crasho essa bodega velho Agora eu vou conseguir crashar mano Não é possível E é lógico que pra parada ficar interessante A gente tem que também soltar umas caixas de fogo de artifício Pela cidade Olha pro estado disso aqui galera Olha pra bagunça que eu fiz na cidade doido Olha pra essa casa mano A casa tá lotada de foguete bomba velho Chegou a hora rapaziada Eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma reação em cadeia completa Tô torcendo que sim Eu só preciso de uma rota de fuga mano Porque senão a situação aqui vai lascar Agora eu travo esse jogo Agora eu não quero nem saber mano Eu tenho que travar esse jogo Não é possível Não é possível Deixa seu like rapaziada Vamos ver o que vai rolar Tá Por hora não rolou reação em cadeia ainda Eu vou tentar jogar uma parada mais aqui pro meio mano Aqui ó Essa caixa tá virada pra baixo ó Isso foi Foi Nossa senhora Não travou Não travou Tá lagadaço Nossa senhora Travou Caraca velho Nossa mano O jogo virou FPS de batata velho Que doido velho Não vai sobrar nada da cidade É Não para Eu tô há mais de meia hora esperando a explosão acabar E simplesmente não acaba Eu acho que tá começando a acalmar galera Eu acho que os fogos e os botijão de gás acabaram É claro que sobrou né Um ou outro aqui É óbvio que sobrou Mas deu pra fazer um estrago Vamos ver o estado que ficou a cidade agora galera É O banco da praça E parar no meio da rua A antena parabólica foi parar no meio do morro Velho Que que é isso Olha isso aqui rapaziada As estantes com os produtos Velho Esse aqui era o posto de gasolina Sério era aqui Eu acho que era viu galera Porque aqui do outro lado Tinha uma outra vendinha Um outro ponto de interrogação Que a gente pode pegar também E aqui galera Não sei se vocês vão se lembrar Mas era aqui que ficava o caminhão Onde o caminhão foi parar Eu faço a menor ideia Caminhão Você tá em cima da árvore Você tá no meio do morro Não sei Cadê o caminhão Cadê a caminhonete também velho Não tem caminhonete não doido A casa galera É a única que fica intacta Bom O carro não fica né Não sobrou carro nenhum Nem o que fica nessa garagem Nem o que ficava nessa garagem Mas a casa em si Ela não destrói assim não Sabe Aí tá vendo A casa até que tá meio intacta Pra falar a verdade Os objetos tudo dela Cada um foi parar Num canto diferente Mas Dá pra falar que a casa Ainda tá um pouquinho inteira né Você lembra daquela piscina do quintal Isso aqui é o que sobrou Da piscina do quintal Bom rapaziada Depois desse estrago Depois de 3 horas de explosão Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa porcaria de vídeo Que eu acabei de gravar E fica o meu recado final Pelo amor de Deus Fogo de artifício Só no joguinho Não compra fogo de artifício Na vida real não mano Aquele trem só serve Pra fazer um barulho Que finca no tímpano da gente E assustar cachorro E gato mano Deixa os cachorrinhos Gatinho em paz mano Fogo de artifício Só no jogo Eletrônico Na vida real Não Pelo amor de Deus Eu ficando por aqui galera Com uma lata de lixo É Uma cabine telefônica no chão E a próxima Falou E fui Se a polícia chegar aqui ó É no mínimo prisão perpétua Falou Fogo de artifício